Esse é o Ancaps, e nós vamos falar da prisão do Moraes, do Alexandre de Moraes. Foi pedida a PGR o afastamento e prisão do Alexandre de Moraes em função da morte do Clériston, do Clézão, que morreu lá na Papuda. A gente sabe da situação, claramente foi negligência do Alexandre de Moraes, claramente ele tem culpa nisso daí. Vai dar em alguma coisa essa ação? Eu acho pouco provável, porque o Alexandre de Moraes é o todo poderoso do STF. Os coleguinhas do STF jamais iriam querer sacanear ele. Mas do ponto de vista jurídico, sim, procede o pedido que o pessoal está fazendo. Vamos entender qual foi o pedido que está sendo feito aqui. E por que que sim, isso é juridicamente válido e, em tese, num país normal em que as instituições funcionassem, isso deveria dar realmente prisão para o Alexandre de Moraes. Essa notícia foi sugerida por vontade de dar o rabo para um comunista, tenho idade para ser amante da sua mulher e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a mulher do Clareston, ela contratou o Pavinato. O Pavinato é um apresentador que também é advogado e o Pavinato elaborou uma notícia crime. Uma notícia crime é quando você tem notícia de que algum crime foi cometido e você informa a procuradoria e você comunica esse crime para a procuradoria. Você sabe os crimes chamados de ação pública aqui no Brasil, que é a maior parte deles, eles só podem ser investigados, a iniciativa de se investigar um crime é sempre do Ministério Público, é sempre do procurador. Então você, como pessoa física, você não pode sair investigando um crime que você acha que foi cometido, você teria que fazer uma notícia crime ao procurador para que ele inicie esse processo de investigação pela lei brasileira. Existem alguns crimes que são de ação privada, que é você mesmo que faz a denúncia, você mesmo que pede a instauração do devido processo legal contra a pessoa que cometeu o crime. Mas não é o caso das acusações contra Alexandre de Moraes, que é justamente abuso de autoridade, negligência e vários outros casos, em que ele está justamente sendo acusado disso daí. Então eles colocam aqui que a viúva do Cléreston, Edjane Cunha, que é viúva do Cléreston Pereira da Cunha, e ela pediu, justamente ao Alexandre de Moraes, pediu ao PGR essa abertura dessa investigação contra ele. Ela pede o afastamento dele do caso e a prisão de Moraes por 31 anos. Eu não tenho acesso à íntegra do documento da notícia crime que foi enviada, mas ele coloca aqui, segundo o pavinato, Moraes cometeu maus-tratos em modalidade qualificada. Então se você vier aqui no código penal, está aqui, maus-tratos, artigo 136. Expor a perigo de vida ou saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância. O Alexandre de Moraes manteve o Clézão preso, justamente mesmo tendo o pedido da PGR para liberar ele, como eu falei para vocês, em tese a PGR é o acusador nesse caso. Então se a PGR pediu para soltar o preso, tipicamente o juiz simplesmente solta na hora. O juiz não tem que argumentar mais nada. Se até a parte que é a acusadora do crime está dizendo que é para soltar a pessoa, é para soltar. Então ele manteve ele preso por dois meses. Então realmente expôs a perigo de vida, privando de alimentação, cuidados indispensáveis e etc. Então está aqui, a pena é de dois meses a um ano ou multa, mas se resulta morte, a pena de reclusão de 4 a 12 anos. Então só aí você já tem 12 anos possíveis aqui na sentença. A lei do abuso de autoridade foi aquela lei que foi aprovada no início do governo Bolsonaro, em que justamente muita gente foi contra, porque era meio que uma lei contra a Lava Jato. Mas se você olhar aqui, realmente tem um monte de coisa aqui. Um monte de artigos que podem ser aplicados ao caso. Então ele fala, por exemplo, aqui, inovar artificiosamente no curso de diligência e investigação ao processo e o estado ou lugar de coisa e responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Isso é a descrição da conduta do Alexandre de Moraes, que está dando penas absurdas para pessoas que claramente não cometeram esses crimes. Por exemplo, o artigo 31 aqui, estender injustificadamente a investigação procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Enfim, a gente não sabe qual dessas leis aqui é que ele está sendo acusado, mas certamente tem coisa aqui que ele pode ser acusado. Aqui, constitui crime de tortura. Essa aqui é a lei da tortura de 97. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Ou seja, está acusando aqui. Se o crime é cometido por agente público, aumenta-se a pena por um sexto até um terço. Ou seja, esses são os crimes que o Alexandre de Moraes está sendo acusado. São 32 dispositivos legais. Eu acredito que seja o maus-tratos, a tortura e, dentro do abuso de autoridade, um monte de itens lá, porque realmente cabe um monte de coisa ali. E, de fato, é o que eu falo para vocês. Nesse caso, é um absurdo completo. Uma pessoa morreu devido à negligência do Alexandre de Moraes. Mais do que isso, devido ao interesse dele de fazer desse julgamento, um julgamento show, um julgamento político, um julgamento que ele quer mandar uma mensagem para as pessoas. E isso não é assim que a justiça é feita. A justiça é feita com a punição pelo que a pessoa fez. Não é para dar exemplo, não é para fazer um caso, não é para mostrar para as pessoas, mostrar para o resto da sociedade. Um absurdo o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Isso daqui tem alguma chance de prosperar? Eu acho pouco provável pelos motivos óbvios. O Alexandre de Moraes, o STF, é o topo da justiça no Brasil. Qualquer coisa vai acabar chegando ali, e seja o Alexandre de Moraes, seja qualquer um dos colegas dele lá, ninguém vai ter coragem de abrir esse processo, porque sabe que mais adiante pode ser o nome dele num processo equivalente. Então, é muito triste a situação, mas eu não creio que isso daqui vai mudar nada em definitivo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. 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 Tchau.